Olá, meu amigo, tudo bem com você? É claro! Eu preciso falar aqui que essa lista tá animal, meu parça. Vamos falar, por exemplo, desse novo Petro Reale. Se liga, que bagulho daorinha, mano. Legal! Ou então, se liga nesse MOBA reduzido que pesa menos de 200 MB. Bem da hora, né? Bem louco! Ou seja, só vai ter jogo brabo aqui nessa lista. Então você tá ligado, né? Solta esse likezinho aí e vem comigo, hein? Vamos começar com ele, então. Vamos começar com ele, porque eu acho que você gostou dele. Eu sinto isso, cara. E o nome desse jogo é MIMIMOBA. É, tipo, a versão MIMI é pra ser um MOBA mini, tá ligado? Então é pra você ver que ele é realmente bem, mas bem reduzido. Tipo, é só você dar uma olhadinha ali no mapa. O mapa é bem curtinho, tá ligado? É verdade. E não é só no mapa que ele é reduzido. Ele também é reduzido na sua gameplay. Mano, dá pra dizer que mais ou menos 3 minutos, 4 minutos de partida, no máximo, acaba aí uma partida. E uma coisa interessante pra você que nunca jogou MOBA é que mesmo assim ele funciona com 5 vs 5. Ou seja, a porradaria nesse jogo é insana, cara. Tipo, tem porrada pra todo lado, mano. Então se você gosta de MOBA, cara, mas esse celular não funciona nenhum, esse aí é uma boa opção. Eu sei que muita gente que tem celular ruim quer jogar tipo Call of Duty, mas é pesado pra cacete. Mas esse jogo aí é muito bom, cara. Ele foi bem inspirado também no Call of Duty, tá ligado? Que é o Polywar. Mas como você tá vendo, graficamente ele tem esses gráficos meio tib, digamos assim, né? Meio tib não, meio cartoon. Porque tib é aquele pequeno nenhum lá. E cara, a sua gameplay, ela é demais, cara. Mas assim, ela é muito boa mesmo. Principalmente se você quer jogar no modo online ali com os seus amigos. E o jogo sim, consegue entregar ali uma boa gameplay de um jogo bem, mas bem simples mesmo. Outro joguinho de tiro, cara. Pra satisfazer os seus desejos. Só que esse aí, como você pode ver, é um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. E o seu nome é Vortex 9. Ou seria Vortex 9? E bom, esse daqui é aquele estilo onde os personagens têm os poderzinhos. E é um pouquinho mais difícil de você matar, tá ligado? Então tem personagem que vai soltar escudinho. Tem personagem que tem uma bomba. Tem personagem que solta tiro pelas mãos. Porém, ele ainda consegue ser um bom jogo de FPS. Mas é um bom mesmo, tá ligado? Eu gosto bastante desses gráficos com cartoons. E eu gosto bastante também do estilo de jogo. É bem interessante. Esse jogo, por mais que eu possa parecer um pouquinho pesado. Aquele filme é leve, pesa menos de 300 MB. E funciona em qualquer celular. E ele tem uma gameplay bem da hora mesmo. E a gente vai falar de Project Hive. E bom, eu vou colocar a gameplay aí. Depois eu vou explicar e ver se você consegue entender, cara. E bom, você tem ali o seu robô no caso. E você tem algumas cartas que ele vai fazer algumas coisas. Então você tem que selecionar as cartas que você vai fazer. E o seu turno. Então assim, você bate no primeiro turno. Defende no segundo. E bate no terceiro. Só que aí você tem que meio que prever o que o seu oponente vai fazer. E se esquivar, cara. Isso é muito bom. Isso é genial esse jogo, mano. Então eu coloquei ele aqui nessa lista pra... Digamos, que é um joguinho diferente. É um joguinho diferente e muito interessante. Esse jogo aqui, meu amigo. Ele é bem interessante. Mas bem interessante mesmo. E o seu nome é Rushlands. E bom, ele funciona mais ou menos igual um Clash Royale misturado com... Na verdade ele tá como MOBA. Não sei se isso faz sentido, mas ele tá como MOBA. E qual que é a pegada desse jogo? É o seguinte. Você tem o seu reino ali, que é o azul. E você precisa meio que mandar os seus bonequinhos. O seu bonequinho se encontra com os bonequinhos do outro reino ali, do outro lado. Quer dizer, no meio do campo, né? No caso. Os seus bonequinhos e os bonequinhos dele. E aí tem aquela batalha que parece aquele joguinho de estratégia, sabe? A parte interessante é que dá pra você jogar com seus amigos em um formato meio que 2 vs 2. E cara, isso ficou muito bom, mano. E em questão de gráficos, digamos assim, de gameplay, você pode ver que é bem levinho mesmo. E vai funcionar em qualquer celular. Esse daqui é bem interessante também pra você que gosta de um joguinho de ação, tá ligado? E ele sim é um joguinho meio que de ação, de RPG. Eu não sei bem onde encaixar ali. Mas bom, no jogo você vai escolher ali o seu personagem. Dá pra você jogar em modo cooperativo também com seus amigos. E como você pode ver, você vai cair em um beatin' up, digamos assim. E matar todo tipo de bonequinho que vem na sua frente, tá ligado? O jogo tem bastante aspecto de RPG, onde você precisa evoluir o seu personagem, evoluir a sua arma, evoluir tudo que você vê pela frente. Então é aquele bagulho, se você gosta de RPGzinho bem daquele clássico que você vai batendo ali, evoluindo, é uma boa opção, mano. Bom, esse daqui é aquele joguinho de terror pra você jogar com seus amigos que é muito da hora. Mas é muito da hora mesmo, que é o Spitzman Zero. E bom, esse jogo, cara, é o seguinte, vocês ali estão presos e vocês precisam pegar algumas coisas. Só que nesse jogo aqui tem uns monstros, tá ligado? E aí, é claro, os monstros vão vir, você tem umas arminhas ali e vocês precisam não morrer, né? Que é o clássico do jogo. Só que esse jogo tem um diferencial bem interessante, que é o seguinte, ele tem o chat de voz, cara. Isso aí muda completamente a gameplay e deixa uma gameplay bem mais da hora, né? Bom, esse daqui, cara, esse daqui é bem interessante e, sinceramente, eu acho que vai estourar aqui no Brasil, hein, mano? E a gente vai falar agora de Contra Tournament. E sim, pra você que não sabe, ele é aquele Contra famoso lá, antigamente, sabe? E aí fizeram um Battle Royale dele e eu vou falar, ficou bem da hora, cara. Eu acho, eu tenho a leve impressão de que sim, ele foi inspirado em Free Fire e por isso ele é tão leve, sério. Ele é tão leve quanto o Free Fire e vai funcionar, provavelmente, em qualquer tipo de celular. E, cara, ele tem um diferencial ali de arma, de personagens, de coisas assim, que eu não vou saber muito explicar porque eu só joguei pouquinho, tá ligado? Mas vale muito a pena se você gostar de um Battle Royale, cara, até porque ele é novo e bem diferente. E agora temos um joguinho PVP, aquele joguinho PVP pra você chamar todos os seus amigos, tá ligado? E se liga nesse jogo, eu vou colocar a gameplay dele aí pra você assistir, mano. E, bom, esse aí, pra você que não sabe, é o Funi Fighters. E ele é mais ou menos um Battle Royale super, é, super rápido, tá ligado? Porque, assim, você cai ali no mundo e você precisa matar os seus inimigos. Dentro do jogo existem várias caixas que têm armas, então, tipo assim, tem uma caixa que atira um gancho, tem outra que atira uma bola. E o objetivo é você pegar todas as caixas, pegar a sua arma preferida e você matar todo mundo. Se eu não me engano, no jogo são 5 vs 5 ou 3 vs 3, eu não lembro exatamente quanto que é. Mas como você pode ver, meu amigo, é aquele joguinho PVP bem, mas bem interessante mesmo. Eu trouxe esse jogo mais, assim, pra fazer você meio que lembrar dele. Porque, sem dúvidas, ele é o mais baixado, ele é o mais jogado de todo. Quando a questão é jogos rápidos, quer dizer, jogos rápidos não, cacete, jogos leves, né? Acertou. E sim, a gente vai falar de Istanbul Guys. É incrível como esse jogo deu certo no Android, cara. E, bom, o jogo não tem também muito segredo, digamos assim, né? Você corre ali na gincana do Silvio Santos. E você tem que chegar, se eu não me engano, em 16, depois em 8, 4, 2 e ser o vencedor. Tem vários bonequinhos diferentes lá pra você pegar. E é um bom joguinho pra você dar umas boas risadas, mano. Bom, então esse é, rapaziadinha. Esses são aí 10 jogos super leves, mas super leves mesmo. Menos de 200 MB pra você jogar em qualquer tipo de celular. E todos são bem multiplayer. Dá pra você chamar todos os seus amigos pra jogar com você, mano. E se você souber outro, escreve aí nos comentários pra gente fazer uma parte 2. E, é claro, não esqueça de deixar aquele like, porque eu tô indo nessa, hein? Valeu!